Senhoras e senhores, Minecraft heróis versus vilões, segundo episódio aqui, e cara, é o seguinte galera, já começamos o vídeo aqui com o Adriano, que velho, no vídeo do Adriano que saiu hoje, às meia e quinze, ele fez o vídeo dele junto comigo, o Generator, tá feliz Adriano? Tô feliz meu irmão, conseguindo esse Generator meu irmão, que dança que deu, nossa galera, juro, a gente teve que minerar muito, teve que pegar até gelo no Minecraft, pra conseguir fazer esse gerador aqui, né, esse Generator, olha na mão do Adriano, a gente teve que pegar uma picareta com toque suave, que por sorte a gente conseguiu em Luck Block, galera, dá o like pra Série Heróis Arcelãs continuar aqui no canal, e se inscreve se você for novo, e é o seguinte pessoal, comenta aí que herói você quer que eu seja, que herói você quer que eu vire mano, porque a gente é do time heróis, então comenta aí um herói que você curte muito, que você acha que combine comigo, fechou? Bom, é o seguinte, ô Adriano, tô aqui com o Generator né, deixa eu abrir uma Luck Block aqui só pra ver, oh, isso aqui é bom hein, é assim, meu de encantamento bom, uh, uh, mais Luck Block, ferro, boa, deixa eu ver aqui ó, uh, beacon, peraí, aí, pronto, oh, uh, a Nether Star que a gente precisava! Toca, toca Meu Deus Galera, o Biel, pelo que eu sei, ele também tem uma Nether Star Ele conseguiu na Luck Block E eu consegui aqui em vídeo, mano Meu Deus, que épico, velho Isso aqui vai ser um gerador infinito, né Pro nosso Generator Um item que vai, mano, colocar muito combustível E nunca vai acabar na máquina de herói Adriano, é o seguinte, mano Vamos construir então aqui hoje, galera A Suite Assemble, que é a máquina que cria heróis E vilões, só que a gente só vai poder criar os heróis Porque nós é do time heróis, né Bom, beleza, é isso aí Mano, eu preciso primeiramente colocar muito Muito, 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 muito areia Pra queimar, que eu vou precisar de bastante vidro Calma, deixa eu vir aqui E fechou, já tô colocando aqui pra queimar E é basicamente isso, Adriano O que você tem aí de bom, mano Tá ligado? Eu tenho o que sobrou aqui, que a gente construiu O bagulhete aí no meu vídeo Tem o seguinte, ó Tem o Black Iron aqui, que eu acho que você precisa Tá aí, ó Bota, não, bota tudo É, beleza Vai botando tudo no baú Que é mais... Então, beleza É... Não, só uma informação pra galera Pessoal, tudo esses itens que tem aqui Tudo que aconteceu foi no vídeo do Adriano, tá? Então, nada aqui foi no criativo Pelo amor de Deus, galera É que do nada É que a gente tá gravando tudo junto a série Então, tipo assim A gente fez junto o Se Generator A gente pegou muito minério no vídeo do Adriano Tudo mais Então, é basicamente isso, tá, mano? Antes que alguém já comentou É, mano, ficamos quase 40 minutos aí Picaretando no meio da montanha Foi, foi tenso Foi tenso Bom, seguinte Adriano Eu vou fazer aqui então já, mano O... O bagulho que eu preciso aqui Que é o... O light Alguma coisa aqui Que é pra fazer o cabo, tá ligado? A gente vem aqui É isso aqui, ó Black light, galera É muito simples É muito fácil A gente vem aqui Né? Eu vou fazer já dois Porque é o que eu vou precisar Provavelmente Não, vou precisar demais Isso aqui, calma Pronto Fiz três Que é o que eu preciso, tá ligado? E eu fiz três aqui Nossa, gastei muito painel de vidro Mas tudo bem Vou fazer aqui mais isso aqui Isso aqui E caraca, Adriano Sobrou funk pra nós, mano? Sobrou, mano Então a gente rata aí Porque pode usar a própria coisa depois É, vai que precisa um dia Se mudar na pressa E ter que fazer outro generator, né, mano? Aham Bom, beleza Eu vou fazer agora aqui o pulizard Adriano, eu preciso do seguinte Ah Nossa, muito precisado O que? Eu quero que você Faça um grande favor, cara Eu quero que você vá atrás Pra mim, sabe do que? Do que? De flor vermelha E lápis azul Lápis azul E tem embaixo, eu acho É, vai lá pegar a lápis azul Que eu vou atrás da flor vermelha Já achei a flor vermelha Pega aí Vai lá pegar a lápis azul Por quê? Eu preciso do corante deles A sorte que eu tenho cacto, mano A sorte Qual das flores vermelhas você precisa? Mano, eu tinha cacto Cadê meu cacto? Tá comigo Nossa, véi Quantas flores vermelhas você precisa? Dá cinco Nossa, Adriano Você gelou eu agora, mano Por quê, meu irmão? Pô, meu cacto é precioso Vamos aqui Flor vermelha Boa Tá aí, ó Sete flores vermelhas Duas flores amarelas Fechou E um cacto Tá aí, ó Boa Pega lá lápis azul Vai, fi Lápis azul Meu Deus do céu Vai lá pegar os lápis azul Vamos que vamos Galera, a nossa situação com carvão aqui Tá complicada, viu, mano Ai O que aconteceu, fi? Quase Tá viva aí, mano Mano, eu fiquei com dois de vida Caraca Bom, preciso fazer Tô fazendo aqui já os blocos de ferro preto Peraí Nossa, é muito ferro preto que usa Meu Deus do céu, galera Bom Crasting table Também já vou fazer uma crafting table aqui Que vai precisar dela Beleza E a gente precisa do high tech Com a Adriana Provavelmente deve ter Que a gente fez no vídeo dele E é isso Até que eu botei no baú Beleza Só preciso então dos corantes Dos corantes Dos corantinho Do corantinho Corantão Não tem lápis azul aqui, não Tá difícil achar, hein, mano? Vai com você Tô procurando, mano Mas tá difícil Duas mentes procurando, ajuda Calma Foi aí que eu caí também Ai, tô com meio coração Tô sem comida, mano Foi aí que eu caí, meu amigo Você tem comida? Tenho Toma aqui Calma aí, deixa eu arrumar Aqui, pronto Joguei aqui no chão Aonde? Atrás de você Só vim andando Tá, beleza É comida boa ou comida ruim? Tom Com Nutella? É o que tem, tá reclamando É com Nutella, mano Não é com Nutella Não, é tão duro Pô, mano Caraca A gente dá a maior coisa Pro maluco Pô, meu Tu tá reclamando ainda Tá ganhando Tá ganhando Tá ganhando o bagulho Ele tá reclamando, cara O cara é complicado, né? Mano Você não vai encontrar Logo esse negócio Pra mim, Adriano Pelo amor de Deus Mano Eu tô tentando Tô procurando, mano Mas tá difícil Ai, véi Só falta lápis azul E galera Juro que eu esqueci Muito dele, mano Cara Você passou por algum? Naquela hora Que tá minerando? É Passei Puts T30, tá por aí Falei pra pegar, mano Você é teimoso Tinha que pegar tudo Tinha que pegar de tudo Falei Eu peguei tudo que eu via Que eu não vi lápis azul Ele, mano Olha Que eu não vi Calma, eu tô procurando Olha, pelo menos aqui É inexplorado Esse lugar aqui que eu tô Então Inexplorado, mano É, eu não tinha vindo aqui, não Porque eu caí Eu morri no meu vídeo Pô, complicado, hein Morrer é difícil, né, mano? Não, morrer é fácil, meu irmão Viver é difícil É, isso aí Bom, vamos que vamos Tinha aqui Ah, não, é carvão Que burro Pô, você tá de sacada? Você confundiu Confundiu, mano Tá no escuro Lazuli É que tava muito escuro Tava muito escuro Meu Deus Bora Adriano Falei, meu Encontrou alguma coisa aí, meu filho? Ainda não, mano Galera, na moral Lá pelo lazuli Complicado, né, velho Mas não vai achar É fácil Pelo amor de Deus Nunca foi tão difícil assim, mano Oxe, diamante Uma boa, pelo menos, né? Sim, sim, sim Pera aí O que tá acontecendo aí, mano? Não, não achei nada Nossa, aqui Que ódio Aqui eu tô ferrado Por quê? Ah, caindo umas lava aqui Uns rios de lava Meio estranho Mano Nossa, Red Troll Diamond Ó, Diamond War aqui De verdade Nossa, cheio de diamante, velho Cara Então, diamante sempre é bem-vindo É isso aí, mano Caso a gente não tinha Nether Star Né? A gente conseguiria ligar com Um... Com o Dima dava? Com o Dima dava Pera aí Achei! Achou mesmo? Achei Prova, moleque Tá, como que eu faço isso aqui? Ah, como que eu pego? Não Ah, não Tá certo Relaxa Tô indo aí, tá? Não, eu tô procurando ainda lá embaixo Já achou tudo pesado? Já tô, já tô Já tô de boa, mano Eu vou vir aqui, ó Não sei de você não, mano Vou botar um save point aqui Ah, não precisa? Tô brincando, tô brincando Vou botar um save point aqui Caverna inexplorada ainda Ah, então beleza Bota aí Que a gente sempre precisa minerar bastante, mano É, vou botar um save point aqui, ó Inexplorado Caverna Inexplorado O cara é bom, lembra? Inexplorado Calma aí, galera Vamos vir aqui, mano É, deixa eu vir aqui Tá, beleza Vamos lá Adriano Fale, meu Tô fazendo a parada E daí agora, hein? Boa Já tô fazendo a parada aqui Demorou? Demorou Vertical Horizontal Inverte Pronto Fiz o polarizations Agora eu vou fazer aqui Me dá os eletrônicos que você tem? Tá no baú No baú? Tá Tá, beleza Parece um quadro Tá, fechou Eu sei, né, parça? Eu sei, parça Pô, parça Vamos vir aqui, galera Coloca aqui Aqui, aqui Aí a gente vai precisar do quê? Vai vir aqui, ó Vai colocar isso aqui E agora aqui Fizemos o computadorzinho Bota aqui Aí a gente vai vir aqui e aqui E aqui é a cartinha em table Me drop uma cartinha em table no meu pé Ah, não Já tem a cartinha em table O que que falta? Ah Falta a parada aqui, ó High tech Pronto Fizemos O switch assemble A máquina geral Sim Fiz a máquina geral Vou te falar que o teu tava mais fácil do que o meu, tá? É porque a gente pegou muito mais minério, né? É, porque tem isso Ó Eu vou ligar ela aqui Só pra você ver como que funciona Mano, mas pode dar um papo? Depois tem que tirar ela daí Porque senão Ó Antes de tudo A gente precisa fazer uma parada O que? O cable Nossa Você tem Ah, Cooper tem Calma aí Cooper tem um monte, mano É, eu tô ligado Ah, Cooper Isso aqui E precisa de headstone no meio, tá? Fechou Aqui, ó Vem aqui Aí aqui Não Peraí, como que é? Mano, é muito chato, né? Fazer as coisas Decorar as coisas, né, mano? Muito, mano Muito É, se você quiser Eu vou dizendo pra você, mano Não, não, não Já O pai já tá on, já Boa Desculpa, pai Deixa eu vir aqui, ó Cadê o generator? Tá contigo? Não, deve ser Tá on? Tô brincando, tá na minha mão Que susto Boa, vamos vir aqui Aí aqui E aqui Ligou Aí aqui Ligou? Vem aqui E Máquina não tá funcionando ainda Tá precisando de poder Não Aqui Nossa, mano Tem todos os heróis e vilões aqui, Adriano Só que pra gente craftar ele, né? A gente precisa de coins, né, cara? A gente precisa, tipo assim, das paradas Eu já tenho um herói em mente, né? Que a galera tem que comentar qual que vocês querem Mas, mano, eu já tenho um herói em mente Eu quero que vocês decidem qual herói vocês querem que eu seja Mas, Adriano, a máquina já está funcionando, ok? Aí sim, meu irmão Galera, diz aí nos comentários Quem é um herói que o Pedro vai virar e que eu também, mano A Nether Star saiu daqui, mano Putz Mas, ó, a energia tá meio bem, ó Bem, ó, bem full, tá ligado? Só que com diamante também funciona Então a gente coloca diamante, ó Aumenta um pouquinho também Então é o seguinte, galera O que vai acontecer? O Biel também tem Nether Star Então depois a gente usa dele também Só que, mano, fizemos aqui a máquina de heróis Graças ao Adriano também ajudou a gente bastante com o gerador Que saiu no vídeo dele hoje Mas, mano, é isso aí, cara Máquina de heróis feita Feita, 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 feita Agora eu quero virar herói, meu irmão Pegar esse divino É isso aí, mano O meu próximo episódio Acho que provavelmente o próximo episódio do Adriano também Vai ser o herói Então, galera, comenta aí Que a gente quer que a gente seja Que é muito importante Mas, galera, vou ficando com o vídeo por aqui Deixa o like Se inscreve no canal Quatro vídeos por dia Quatro vídeos por dia Onze da manhã Uma e meia Quatro horas Sete horas E fizemos aqui, então A máquina de heróis Que a gente vai conseguir fazer Nós ver heróis, cara Nossa, Adriano Tá ansioso? Tô ansioso, meu irmão Meu Deus Quero saber que é herói Que a galera vai decidir aí É isso aí, galera Tamo junto Valeu É nóis E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau